E aí, pessoal! Tudo tranquilo? Nessa aula, vamos continuar nossos estudos acerca das estruturas externamente deslocáveis e indeslocáveis. O exemplo de hoje traz uma estrutura externamente deslocável sobre o efeito dos nossos carregamentos externos. Então, aqui, nós temos um pórtico simples, cuja condição de apoio em A é um engaste, e em D, um apoio de segundo gênero. A barra BC contém um carregamento distribuído de 2 toneladas por metro, e o ponto C apresenta uma rótula. As dimensões da nossa barra B são 6 metros, a barra BC, 6 metros, e a barra CD, 3 metros. O que diferencia os nossos exemplos anteriores é que aqui eu já dei um valor da rigidez, sendo EI igual a 2 vezes 10⁴ tonelada por metro quadrado. Então, aqui, ele pede para calcularmos os nossos momentos fletores e as nossas reações e traçar o nosso diagrama de momento fletor. Então, seguindo o nosso método, primeiramente calculamos o nosso grau de hipergeometria. Para determinar o valor de D, precisamos conhecer o valor de DI e DE. Aqui temos a nossa estrutura com as nossas convenções de sinais. Para determinar a nossa deslocabilidade interna, ou DI, precisamos determinar os nossos nós internos. Sabemos que o nó A e D são nós de extremidade, portanto, eles não entram no cálculo do DI. E C trata-se de uma rótula, portanto, também não entra no cálculo de DI, restando apenas o nosso ponto B. Portanto, o nosso DI vai ser igual a 1. Calculando o nosso DE pela expressão 2 vezes N menos B menos VE, ou seja, N vai ser o nosso número de nós, B vai ser o nosso número de barras, e VE vai ser o nosso vínculos translacionais, terminando o nosso cálculo, vamos achar o valor de 1, o que quer dizer que a nossa estrutura é externamente deslocável. Portanto, nosso grau de hipergeometria será igual a 2. Traçando o nosso SH, teremos uma chapa em B, já que vamos impedir essa rotação do nó B, essa rotação, e também vamos impedir esse movimento da estrutura, que é o movimento translacional. Esse movimento aqui, ou assim, não ocorre porque nós temos aqui um engaste em A e um apoio de segundo gênero em D. Portanto, só temos esse tipo de movimento aqui, esse movimento aqui, horizontal. Então, para impedir a rotação, utilizamos a nossa chapa no ponto B, e para impedir essa translação horizontal, usamos esse apoio do primeiro gênero no ponto B. Aqui, numeramos as nossas deslocabilidades, sendo a chapa A deslocabilidade 1, e o apoio A deslocabilidade 2. A barra B ficou numerada como B1, BC ficou B2, e CD ficou B3. Continuando o método, calculamos agora os nossos momentos de engastamento perfeito e os nossos fatores de carga. Sabemos que as nossas barras B1 e B3 não contêm carregamentos externos. Por não conter carregamentos externos, os MAP delas são iguais a zero. Vamos ver aqui no slide anterior. Vejam, só temos carregamento externo na barra BC. Portanto, aqui sim, vai surgir os momentos de engastamento perfeito. Porém, aqui na barra AB e CD, não, já que não temos nenhum tipo de carregamento. Então, a gente calcula o MAP para a barra B2, que é onde incide o carregamento. Pela nossa tabela, a barra B2, ela é engaste e rótula. Vamos ver aqui. Aqui, a barra BC, ela tem um engaste e uma rótula. Portanto, para essa condição de apoio, utilizamos essa expressão aqui. MA igual a PL ao quadrado dividido por 8. Então, substituindo, achamos um valor de 9 toneladas metro. Para facilitar os nossos cálculos, a gente também calculou as reações. Aqui, uma pequena observação para vocês. Os momentos, eles causam as rotações dos nossos nós. E as forças é que causam as translações. Então, vamos só voltar aqui. para o nosso pórtico. Aqui, esse carregamento distribuído vai gerar esse momento aqui, que é a rotação do nosso nó. E as reações, as reações devido ao carregamento, geram as translações. mas, neste caso aqui da barra BC, não. Por quê? Porque ela está fixa devido ao engaste A e o apoio de segundo gênero em D. Então, se a gente fosse considerar as translações, seriam as advindas da barra AB. só que no caso, só que no caso, nós estamos calculando os momentos de engastamento perfeitos. Os momentos de engastamento perfeitos dizem respeito ao carregamento e não temos carregamento aqui. Portanto, essas reações em A e B não são calculadas. Então, voltando para os nossos fatores de carga, encontramos aqui o momento em B relativo à nossa barra B2 e, para adiantar os nossos cálculos posteriores, calculamos também as reações advindas desse carregamento. A primeira é 5PL dividido por 8 e a segunda é 3PL dividido por 8. Na primeira, achamos 7,5 toneladas e a segunda, que é no ponto C, achamos 4,5 toneladas. Então, os nossos fatores de carga aqui, do caso, da chapa 1 ou deslocabilidade 1, diz respeito ao momento. Então, só temos esse, que é o momento MB da barra 2, que é 9 toneladas. Então, o nosso beta 1,0 é 9 toneladas. E o nosso beta 2,0 diz respeito ao nosso apoio do primeiro gênero. Então, o que eu expliquei aqui no slide anterior. para que houvesse um valor em beta 2,0, precisaríamos que houvesse algum tipo de carregamento aqui na barra AB para gerar os momentos e as reações. Como não temos nem momentos nem reações, o nosso beta 2,0, que é o que diz respeito a esse apoio aqui, vai ser igual a zero, como vocês estão vendo aqui. Então, beta 1,0,9, beta 2,0 igual a zero. Aqui é o resumo para os fatores de carga. A gente consegue ver que aqui na barra AB vai ser zero pela ausência de carregamentos. Aqui, eu nem coloquei valores porque aqui se trata de uma barra biarticulada, ou seja, birrotulada. Para barras birrotuladas, nem existe tabelas de MAP. Então, a gente nem considera isso aqui. É como se ela não existisse. Então, os MAP daqui são zero e o MAP da barra BC deu nove. Aqui, como os MAP da barra B são zero, não temos reações. A reação é zero. Portanto, o nosso beta 0 é igual a zero. Continuando, vamos calcular os coeficientes de rigidez das nossas barras. considerando primeiramente a rotação do nosso nó B. Aqui, eu trouxe as tabelas que nós vamos utilizar. Aqui, a condição de B em gast e aqui em gast rótula ou articulação. Como eu disse, o nosso EI já foi dado pelo problema. Então, considerando a nossa rotação 1, que é no caso da barra B1, a barra B1 ela tem duplo em gast. Vamos ver aqui. Está aqui. Essa aqui é a nossa barra B1. Aqui temos uma chapa. Então, a chapa funciona como se fosse um em gast. Então, a situação de B1 é uma situação de duplo em gast. para situações de duplo em gast. Nós temos essa expressão 4EI dividido por L. Então, substituindo, a gente acha esse valor de 13.333,33. e para o momento em A vai ser transmitido a metade do valor de B. Portanto, será de 6.666,67, que é o nosso 2EI dividido por L. Restando, agora, calcular a nossa rigidez para barra B2. Para barra B2, temos uma situação de engaste e articulação, ou rótula. Para esse tipo de situação, o nosso momento é dado por 3EI dividido por L. Então, encontramos o valor de 10.000 aqui. nós calculamos as nossas reações devido aos momentos gerados pela rigidez. Então, para a barra B1, que é a barra bi engastada, nós temos uma reação de 6EI dividido por L². Então, substituindo, encontramos esse valor e automaticamente a nossa reação em A será igual em valor, porém, de sentido contrário. Então, teremos o mesmo valor de HBB1, porém, valor negativo. Restando agora para a gente calcular as reações da barra B2, que é uma barra engaste e rótula. para a barra B2, a nossa reação é 3EI dividido por L². Então, encontramos esse valor em B2 positivo e o valor em C será igual, porém, negativo, como vocês podem ver aqui. Então, calculando os nossos coeficientes de rigidez, temos que o momento, o coeficiente de rigidez, que é a soma dos momentos de rigidez no ponto da deslocabilidade 1, será o nosso KB1 mais o nosso KB2. Então, 13.333 mais 10.000, a gente acha esse valor de 23.333,333. Já para o coeficiente de rigidez na deslocabilidade 2, a gente vai analisar as forças que estão na direção da nossa deslocabilidade. Então, vamos ver aqui. Vamos só voltar o slide aqui. vejam, a nossa deslocabilidade está nesse sentido horizontal. Então, a gente precisa das forças que estão no sentido horizontal para contribuir para o coeficiente de rigidez. Então, temos aqui, K21 igual a 3.333,333,333, que é exatamente o valor de HB da barra B1. Por quê? Aqui, temos a barra aqui, A e aqui, B. Nós calculamos a rigidez aqui. Aqui, a gente tem uma reação e aqui a gente tem outra reação. Então, esse valor aqui, K21, vai ser exatamente o nosso HB da barra 1. aqui, nós temos o resumo mostrando aqui a contribuição da barra B1 devido à rotação que está aqui. Aqui, nós temos a contribuição da barra BC que está aqui e esse que é relativo à deslocabilidade 2, que é o nosso HB B1. Agora, a gente vai considerar a análise a respeito da translação da deslocabilidade 2. Então, para a translação, as nossas tabelas são diferentes. Ao invés de ter uma rotação unitária de um radiano, a gente tem um deslocamento aqui unitário no valor de 1. Então, para a barra 1, nós temos uma rotação no valor de 3.333,33, que vai ser igual ao nosso K21, que é igual ao nosso HB da barra B1. Aqui, uma pequena observação que eu coloquei para vocês, A barra B3, ela não vai entrar no nosso cálculo, porque eu já expliquei aqui, ela é uma barra biarticulada, então, nem temos tabela para isso. Aqui, da mesma forma que o anterior, nós calculamos as reações, sendo em B positiva e em A negativa, e aí, esse valor vai dar igual a esse. E este valor aqui, ele diz respeito à nossa deslocabilidade, como a gente vai ver aqui. aqui é a nossa reação, não é? Reação aqui da barra B1, que é a reação de A, que é sentido contrário. Então, esse valor aqui, esse valor aqui, é que está contribuindo para o nosso K22. Opa! está aqui. Nosso K22, que é esse valorzinho bem aqui. Pronto! Aqui o nosso resuminho. Portanto, a gente já pode aplicar a nossa condição de equilíbrio. Escrevendo na forma da nossa matriz de rigidez, temos que os nossos fatores de carga são o somatório das nossas matrizes de rigidez vezes as nossas deslocabilidades. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, isolando a nossa deslocabilidade, vamos encontrar, vamos substituir os valores, e aqui encontramos os nossos valores das nossas deslocabilidades. ok? Agora, a gente vai calcular por meio da superposição dos efeitos. Vocês já conhecem essa expressão da aula passada, então, a gente substitui aqui, é só para a gente relembrar a nossa estrutura. Então, calculando os nossos momentos, lembram que aqui na barra AB não temos nenhum carregamento. Portanto, nosso MEP aqui vai ser zero. Entretanto, nós temos a rigidez devido à rotação e a rigidez devido à translação. Nós temos aqui a rotação e temos também a translação. Então, nós temos duas parcelas aqui, substituindo na fórmula, achamos o valor de 2,24 tonelada metro. A mesma coisa para os demais momentos, sempre respeitando a questão dos sinais que foram encontrados lá nos cálculos. Então, 2,24 em A menos 2,24 em B, B1, e 2,24 em B, B2. Agora, a gente calcula as nossas reações. De cara, a gente sabe que vai dar zero, já que a gente não tem nenhum momento e nenhum carregamento gerando esse tipo de esforço. Mas, por questão didática, eu coloquei aqui, vocês podem substituir aqui, vocês vão achar o valor de zero aqui, tanto para HB de B1, quanto para HA de B1. Certo? mais, temos carregamento aqui, portanto, vamos ter reações verticais, sim. Então, substituindo aqui, a reação de B na nossa barra B2, vai ser a parcela de MEP, que a gente já tinha calculado aqui, 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 vamos voltar rapidinho, aqui, a gente já tinha calculado a reação aqui, vamos lá, aqui, pronto, então, a gente já tinha calculado a parcela de MEP, aqui, é a nossa parcela devido a rotação 1, ou seja, deslocabilidade 1, e, aqui, nós não temos, porque não temos reação horizontal aqui, na barra BC, nós temos reação vertical, mas horizontal não, então, neste caso aqui, para a nossa deslocabilidade de 2, vai ser zero, então, encontramos esse valorzinho aqui, 6,37 toneladas, a mesma coisa aqui para o nosso RC da barra B2, nós temos aqui a parcela de MEP, nós temos a parcela devido à rotação, entretanto, a gente só tem a reação vertical, a gente não tem reação horizontal aqui, logo, aqui vai ser zero, então, substituindo, achamos o valor de 5,63 toneladas, calculamos assim, então, todos os nossos esforços, vamos só conferir o nosso diagrama de momento fletor que a gente fez no F-Tool, então, está aqui, percebam, aqui, a gente achou o valor positivo de MA de 2,24, de 2,24, né, deixa eu apagar isso aqui, pronto, aqui a gente, opa, voltei demais, aqui, ó, a gente achou esse valor aqui, positivo de 2,24, aqui, como o momento está horário, achamos o valor negativo, né, aqui a gente achou positivo, aqui a gente achou negativo, e aqui, ó, vamos achar positivo de novo, aqui, ó, vamos conferir lá, está aqui, ó, MA, negativo MB da barra B1, e positivo MB da barra B2, certinho aqui no nosso diagrama, aqui não temos momento, né, devido a ser duas articulações, então, vai ficar desse jeito, e aqui, ó, está as nossas reações, ó, 6,37 e 5,63, vamos olhar aqui, está aqui, 6,37, 5,63, e as nossas reações horizontais iguais a zero, percebo que não há reações horizontais, portanto, nosso cálculo está correto, então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, eu espero que todos tenham compreendido, e caso tenham alguma dúvida, comentem, seja no nosso grupo de estudo, seja durante as nossas aulas síncronas, ou até mesmo no Youtube, então, eu agradeço a todos, e até a nossa próxima aula, valeu! e a